É o Rian, elenco do funk, o couro tá comendo e ninguém tá vendo, isso que é foto Acabou, chegou o momento de tu superar e não dá mais O certo agora é não voltar Onde que eu tava com a cabeça quando eu pensei em namorar Gastei muito com viagem chata, se fosse balada eu ia folgar Mas agora eu voltei E teu chama, chama todas elas, putaria é bom Tô de volta no Mandela que agora eu voltei E teu chama, chama todas elas, putaria é bom Tô de volta no Mandela que agora eu voltei E teu chama, chama todas elas, putaria é bom Tô de volta no Mandela, mas agora eu voltei Então chama, chama todas elas, putaria é bom Tô de volta no Mandela Acabou, chegou o momento de tu superar e não dá mais O certo agora é não voltar Onde que eu tava com a cabeça Quando eu pensei em namorar Gastei muito com viagem chata Se fosse balada eu ia folgar Mas agora eu voltei Então chama, chama todas elas, putaria é bom Tô de volta no Mandela que agora eu voltei Então chama, chama todas elas, putaria é bom Tô de volta no Mandela que agora eu voltei Então chama, chama todas elas, putaria é bom Tô de volta no Mandela Mas agora eu voltei Então chama, chama todas elas, putaria é bom Tô de volta no Mandela Tô de volta no Mandela Tô de volta no Mandela Tô de volta no Mandela